Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deide, é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha O aviso foi dado, né meu povo? Bora falar de Marcela, mãe de seis Quem acompanhou aí, né gente? Quem acompanhou a luta da Marcela com o gatinho ou a gatinha Rana? Pois é, parece que teve que passar até por uma cirurgia, né gente? E a Marcela estava super preocupada com o pet, afinal de contas, né, é de estimação, todo mundo gosta E é claro, ninguém merece ver um bichinho, né gente, inocente, passando dificuldades com a saúde, né? O problema disso tudo, gente, é o seguinte, né? Algumas pessoas que já acompanham o canal da Marcela há um tempo Falaram, é, em alguns comentários no vídeo dela de ontem Que ela dava, gente, carne crua para o gatinho Isso mesmo, gente, coisa que não é recomendada, né? E a gente sabe que o problema da Rana foi obstrução, gente, isso mesmo E aí, né, é claro que vem logo a dúvida de alguns inscritos Será que foi por isso? Será que não foi? Era pra ter acontecido mesmo? Foi coisa da circunstância? Não sabemos, né gente? Mas, será que agora a Marcela aprendeu, gente? Será que não vai dar mais alimentos crus aí para a Rana? Veremos as cenas dos próximos capítulos, né? Gente, a polêmica da vez agora, e sempre, eu acho que até a Marcela terminar essa casa Vai ser aí, né, a mão de obra Qual que foi a mão de obra, gente? O Antré, o marido da Marcela Os dois, né? Eles não pagaram nenhum profissional pra fazer Nem serviço de hidráulica, nem de elétrica E por isso, houve aí alguns problemas E já estão acontecendo mais problemas, gente Pois é O André, gente, teve que quebrar ali o banheiro, né? O banheiro antes de colocar o piso, mesmo a cerâmica Porque o piso estava afundando, gente O chão estava afundando Quem lembra, gente, que no iniciozinho, né? Quando a Marcela começou a colocar os primeiros tijolinhos na casa O povo tudo falando Marcela, paga aí um pedreiro, meu amor Paga um profissional pra você ficar tranquila, né? Deitar a cabeça no seu travesseiro E não pensar que uma parede vai cair Alguma coisa vai acontecer Eu sei que vocês querem economizar Mas, o certo seria, né? Pedir aí um engenheiro, um arquiteto pra fazer a planta da casa E ver ali, né, gente, na região O pedreiro, né, aí mais conhecido Ver a forma de pagamento, tudo certinho Pra poder não ter dor de cabeça Hum, Marcela não quis, gente Marcela não quis André não quis Eles mesmo foram fazer a casa própria Tá errado? Não tá errado, gente A maioria dos brasileiros fazem isso Mas quando se tem um pouco de noção, né, gente? Tem que ter noção Porque é a vida da pessoa que tá em risco, né? Marcela mora com toda a família na casa E agora os problemas começaram a acontecer, né? O André teve que quebrar ali, né, gente? Todo o contrapiso que já tinha sido feito Por conta do afundamento ali do banheiro É, gente, o barato saindo caro Foi isso que muitas pessoas comentaram no vídeo da Marcela De ontem, gente Pois é, agora mais uma dor de cabeça Vai ter que ver o que tá acontecendo Refazer o contrapiso Pra depois, gente Colocar a cerâmica E terminar, enfim A obra do banheiro É muita polêmica, gente Eu não sabia que o canal da Marcela Era tão polêmico assim Não, juro pra vocês Sempre achei ela uma mãe dedicada Uma ótima pessoa Mas é aquilo, né, gente? As pessoas de bem também têm polêmica Em seus canais, né? Fazer o quê? Mas eu quero saber, claro É a opinião de vocês Deixa aqui nos comentários E até o próximo vídeo